O cara já se apresentou em vários países da América Latina, na Europa, 12 anos de carreira. Ele vai fazer danças do Michael aqui? É. O cara tem que ser bom, hein? Ele é muito bom no Brasil, um dos mais respeitados no Brasil e no mundo como cover do Michael Jackson, Fausto. Ricardo Walker Show! O cara tem que ser bom, hein? O cara tem que ser bom, hein? O cara! Ele já fez mais de 30 shows na América Latina e na Europa. Ele já fez mais de 30. 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 Ele já fez mais de 30.